Salve rapaziada, ó Acabou de chegar A Tuday Todo mundo sabe que a Tuday infelizmente Faleceu, veio a óbito Né, e Olha a hora que é agora, a gente tá aqui na oficina Vou mostrar pra vocês aqui, ó Meia noite, ó Meia noite, 51 hora da manhã aí, tá Uma hora da manhã E A gente Tá aqui com a Tuday, certo É, então a gente vai Mostrar aqui pra vocês Mais ou menos por cima aqui O que aconteceu nessa moto E a gente vai falar um pouco, rapaziada Do ocorrido aí Dos áudios que eu andei gravando aí Né, então eu tenho que assumir Meu erro aí É, pra mim, algumas partes eu errei sim Mas algumas partes eu não Não errei, então a gente Fica ligado no vídeo aí E a gente vai esclarecer certinho aí Pra vocês aí Rapaziada, ó Tamo aqui Com a moto Olhando aqui, pelo menos não tem Nenhum trinco Por fora Não tem nenhum vazamento de óleo no motor, galera Nada Não tem nenhum vazamentinho Não vazou Na guarnição Não vazou no cabeçote Não vazou em cilindro Não vazou nas tampas Não tem vazamento Certo? O Paulinho Superbike O Paulinho Superbike Queria mandar um salve Pra Paulinho agradecer O Paulinho aí, ó Que o Paulinho Mandou pra nós aqui Um pistão Zero Zero Só deu Acho que deu um atropeladinho aqui, né De válvula De válvula Mas Filé não interfere em nada Pistão filé Pistão vai ser torneado também, né? Que a gente vai trocar o pistão dessa moto Provavelmente aqui o motor despedaçou Quebrou tudo E a gente vai fazer o motor do zero de novo, certo? Só que agora a gente vai usar a opção da B Mano, olha que pistão zero, filho Não tem nem marca na saia, olha aí Top, mano Mano, pistão é top Pistão é zero, rapaziada Então deixa o pistão aqui do lado aqui Deixa o pistão aqui Ó Pistãozinho Olha que o pistão aqui, ó Entendeu, velho? Tomei rouco Tô com a garganta inflamada E já é uma hora da manhã já E o barracão aqui da ECO Não vai tá sem gravador, sem nada aqui Sem combustível aqui? Tá cheio, né, mano? Tô Filé Então, rapaziada, ó A gente vai falar aí O que aconteceu? O Mike postou o vídeo, né? Ele falou Mandou mensagem pra você, Rick A moto deu ruim, cara A moto quebrou Analisei tudo o vídeo Beleza Aí ele falou Eu falei pra ele Pode postar o vídeo tranquilo Que a gente tem que assumir A gente mostrou o projeto Não tem que esconder nada de ninguém A gente montou o projeto E todo mundo curte o projeto Então A moto quebrou Por que que não vai esconder? Poderia muito bem falar pra ele Mike Esconde Não posta nada A gente monta a moto de novo Fica em off E ninguém fica sabendo Poderia ter feito isso? Poderia Só que Falei Não, a gente tem que mostrar A realidade Certo? Ih, galera Aconteceu muito Já tem bastante gente Que quer derrubar nós Vixe Deu uma que mais tem O que mais tem Ele querendo derrubar nós Então o que aconteceu? Os caras começaram a criticar Criticar Porque na hora de apontar O projeto Teve uns 10 que apontou Que deu Deu os parabéns E foi inclusive Os caras que patrocinou Algumas peças também Isso, é Isso A gente vai falar sobre Patrocínio Sobre valores nesse motor Mas vamos falar Do que eu falei aí Eu falei Nós tava num grupo Começou uma discussão A galera É falar que Tipo assim Que eu montei um motor lixo Que não sei o que lá Que a moto não presta Aí um cara começou a falar lá Não vou citar nomes Teve um cara que falou que Tipo assim Quem é autogiro Nunca vi Apresentar motogiro Nos pega Nunca vi Moto de autogiro correr E eu fui levando Galera As coisas só pra cabeça Eu não tenho paciência Tenho pra ver o curto Os caras O chiquinho mesmo Nosso parceiro Ele avisou Que não vai Não vai Não cai nessa daí Porque os caras só querem Os caras querem te derrubar Querem ganhar fama E tal E eu na hora Adrenalina ali Mandei uns áudios No nosso grupo Aqui de Marília É de particular De Marília Então quer dizer Já pegaram o áudio nosso E mandaram pra fora E eu neguinho Quando nós montamos a moto aqui No grupo aqui Nós acabamos com o grupo O negócio é de zoar Nós ficamos mandando Neguinho enfiar a moto Naquele lugar Mas galera Na zoeira Nós falamos Enfia no E traz Com nós aqui de Marília Pra brincar entre nós E Eu peguei e falei assim Pra esse cara Eu não tenho obrigação De montar a moto Pra mostrar pra vocês Se a moto corre ou não corre Porque o cara falou Ah mas vocês nem tem moto Que corre Vocês nunca apresentou nada Que não sei o que lá E tem um áudio lá Que eu falei É Que Por que que eu vou apresentar a moto Não tem por que que eu apresentar a moto Dura que eu não vou achar Os áudios ali Tá nos grupos Deixa eu ver se tem Algum áudio Se tem um áudio Ainda vai mostrar Não tem vergonha de mostrar não Aí Beleza Resumindo Os cara começou Tipo assim Falar Que ah O cara gastou 10 mil Com vocês Vocês enfiaram 10 mil Do cara no rabo Que o nego falou Tipo assim Que Vocês fizeram um motor lixo E o cara investiu Um dinheirão no motor aí E vocês enfiaram o motor no rabo Aí eu falei assim Depois Falei assim ó Teve um áudio lá Que eu falei Tô cagando Tô cagando e andando E esse foi quinha Que isso? Para Ah Coisa do YouTube Ah Os caras postaram Os caras criaram até um canal no YouTube Criaram um canal no YouTube Pra defamar nós Mas mano É tipo assim É que na verdade Essas brincadeiras de grupo Mano A gente fala umas coisas assim Pra poder mexer com a pessoa mesmo Eu faço mesmo Eu falo mesmo Tipo assim Pra pessoa Sei lá mano Pegar e ficar com raiva mesmo E tal Mas assim A maioria das vezes É tudo brincando E a gente faz Os grupos Nosso aqui É os grupos particulares Nenhum momento Eu mandei no grupo de fora Alguma coisa E tipo assim Os caras já começaram A levar pro outro lado Começaram a falar Que eu tava desmerecendo Dos clientes Que eu não faço moto Pra correr Galera Eu falei que eu não faço moto Pra correr Pra tirar racha Porque essa conversa Essa conversa Tava num grupo O que que os caras fez? Os caras pegou o áudio E começou a espalhar pro outro grupo E não pegou o áudio da conversa Exatamente Entendeu? Então quer dizer Se você pegar o áudio falando E mandar no outro grupo O que que os caras vão entender? Vão entender que eu falei Que eu não faço Nenhuma moto correr Não é moto na correia da intenção Tipo assim O cara traz uma 160 Pra montar um 205 aqui Tipo assim Na cabeça do cara Ela fala assim Ah o cara falou que não faz moto Pra correr Faz só moto Tipo assim Eu falei Galera Eu falei pro cara O amigão Aqui na minha loja Eu não faço moto pra correr Tipo assim A moto pra mim ir lá Deitar na moto E tirar um racha Aqui eu faço moto Pra ganhar dinheiro Por quê? Porque aqui eu pago aluguel Aqui não é meu Eu pago aluguel Eu tenho 8 funcionários Pra pagar Tá? Tem torneiro Tem o retífica Tem os meninos da administração Tem o do e-commerce Então Eu tenho 8 funcionários Pra pagar E tenho aluguel Pra pagar Então Eu faço moto sim Pra ganhar dinheiro E não pra fazer moto Pra correr Que eu falo Tirar racha Entendeu? Mas sim Que eu vou fazer a moto Que a gente corre Ah mas A moto do Mike Igual os que ela falou Que eu fiz a moto do Mike Pra quebrar Como que ela monta o motor Pra quebrar Não sei Ó sendo que tem os vídeos Não acelerando Mano Não acelerou Esse motor Tem vídeo até limitando A moto aqui Segurei o vídeo Cortou Como que eu vou Eu falo Ah mas vocês é fachada Que vocês montou Essa moto Pra quebrar Pra ganhar fama Um Primeiramente Eu não dependo do YouTube Se eu quiser ou excluir o canal do YouTube Ah mas o YouTube não vai Mano Não preciso do YouTube Eu gosto de fazer os vídeos Por quê? Porque eu gosto de fazer os vídeos E gosto de divulgar Os meus produtos Os meus produtos Pra vender Só que Dependendo do dinheiro Aí tipo assim Eu postei lá na hora Que os caras começaram Zoar Tipo assim Ah Perdeu 10 contos Quer dizer Você vai ter que desembolsar 10 contos Tipo assim O cara começou a achar que Começou a intimidar nós no dinheiro Que nós tava Ia se lascar com o dinheiro Então quer dizer O que eu fiz Eu tô cagando e andando Por quê? Porque essa moto aqui Querendo não Vou falar um bagulho do patrocínio Igual os caras tá falando aí Ah mas o Mike gastou 10 mil reais A gente fez o vídeo Falando Se um cliente fosse Se um cliente fosse Se um cliente fosse Se um cliente fosse Querer um motor desse aqui O valor dele ia gastar Nós calculamos Com uma biela forjada Um pistão desse Pode puxar Um pistão desse aqui É 500 contos Um pistão de BMW É 500 contos usados Assim ó Quentão Pra pagar barato Pra pagar 400 Então o que aconteceu A gente fez Os valores aí Como se fossem o valor Pra montar um motor desse Não que o Mike gastou isso Sabe quanto que o Mike Gastou nesse motor aqui? Em dinheiro Em reais Nada Ele não gostou nada Esse motor aqui Eu tirei tudo do meu bolso O que que eu troquei? Troquei em patrocínio com ele Troquei no que? Ele divulgar O meu canal No canal dele Foi isso Ele entrou em contato comigo Falou que ele ia montar a moto Em troca da divulgação E eu aceitei a proposta E nem ia montar esse motor Mas ia montar um 70 por 70 E a gente falou assim Mas como a gente já tá com o motor Pra gente ganhar Claro que a gente tá com a moto Pra ganhar o que? Vai ganhar fama É lógico Eu não vou ganhar dinheiro aqui Mas falou o que? Eu vou trazer inscrito E trazer cliente Pra dentro da minha loja Em troca dos trampos E a gente Resolveu montar esse projeto Maluco aqui Que não é louco Entendeu? Então como que ele vai montar Um motor desse O tanto de solda de alumínio Que ele gastou Agradecer o Ganso também Que patrocinou O escape O Dudu Que patrocinou o câmbio Então eu não gastei com o escape Não gastei com o câmbio Pistão Eu comprei o pistão Mas só que eu comprei Barato Não pague caro Comprei preço com a oficina É uma biela TXK É um pistão KMP Então a gente compra Já peças direto Da KMP Da lá que a gente trabalha aqui Então eu falei no vídeo lá Esse motor aqui Eu gastei quentão É É isso mesmo Eu gastei rapaziada Nesse motor Ah mas o motor de 10 mil Você gastou quentão? Muitos vão entender O que a gente tá falando É só que tipo assim Eu peço lá Você fez o vídeo Falando Como se um cliente fosse Querer um motor Eu quero um motor desse aqui Quanto que eu vou gastar? Entendeu? É tanto Eu já tinha esse cabeçote pronto Já tinha esse cilindro pronto É Essas tampas de válvula aqui Essa parte de cima Eu tinha aqui Que era do meu motor Então quer dizer Eu não gastei nada Eu gastei quinhentos reais O que foi esses quinhentos reais? Uma biela nova O virabrequim Alguma coisa de solda É Vareta de solda Então tipo assim Eu falei Eu falei no vídeo lá Que o povo julgou Ah que você tá Você não é humilde Você era humilde antes Agora você começou a ganhar o dinheiro Começou a ganhar Ficar famoso Subiu pra cabeça Nada a ver Eu falei Alguns podem desconcordar Mas eu falei É verdade Eu falei Gastei quinhentos reais Nesse motor aqui Nos áudios É tudo por causa Daqueles áudios lá Tudo por causa dos áudios Por causa de discussão De perreco de grupo E sempre tem uma maldade Fizeram a maldade De soltar esses áudios No Youtube Fez um canal no Youtube E soltou lá Só pra montar E eu falei aqui Eu gastei quinhentos E lucrei doze mil Tô mentindo? Não Ah mas como você lucrou doze mil? Galera O Youtube paga Lógico Cada vídeo Todos os vídeos que eu fiz Deu mais de duzentas mil Cada vídeo desse Deu mil reais Mais de mil reais Tem vídeo Tem um vídeo que deu mais de trezentas mil Usações Deu aproximadamente mil e quinhentas reais Então se você fazer um cálculo Do vídeo que foi feito A gente lucrou doze mil reais Aí o povo Tava tentando Me dar nós Tipo assim Pra nós entristecer Porque quebrou o motor Tipo Ah Seus trouxas A moto quebrou Não sei o que Não sei o que Aí eu comecei a ficar nervoso O que eu falei? O neguinho falou Mas a gente tá dando A gente tá pulando de felicidade Que a moto quebrou Mas não A gente não queria que a moto quebrasse Desejasse o mal Lógico Ninguém desejou o mal da moto quebrar E jamais que eu vou fazer o motor Pra quebrar Olha Não tem nem como Mano A cabeça do cara Como que eu vou montar Como que monto o motor pra quebrar? É Tipo assim Como que você monta? Só deixar sem olhos Só se for É Mas no caso você tinha que montar E não acelerar nada Porque você sabe que vai quebrar Como se soubesse que ia quebrar Por que que eu ia acelerar a moto aqui na rua? Só se for retardado Só se for louco da cabeça Então rapaziada O que que a gente falou? Pra nós foi bom quebrar Por que? O Mike não gastou nenhum real E eu já assumi o compromisso Com ele Falei Mike Qualquer problema que a moto der Eu tô na responsa Eu vou assumir o BO Porque eu fechei com você Um patrocínio Você me divulgou Então qualquer problema Que der o motor Eu vou estar à disposição Falei Qualquer coisa Que esse motor parar Dá um BO Você me liga Eu vou buscar a moto Eu vou te dar atenção Nesse motor aqui Porque tipo assim Ele não pagou em dinheiro Mas ele pagou em divulgação Então É como se ele tivesse pago em dinheiro Só que cada um paga de um jeito Tem cliente que tem dinheiro Tem cliente que tem Ele tem o canal dele Me divulgou E ganhou um motorzão aí Aí ele falou Ah ganhou um motorzão lixo Beleza Vai tá aqui ó Fazem o melhor Posta aí uns vídeos Faz o melhor Não ficar querendo derrubar os outros Isso que é o pobre Que é derrubar Por quê? Porque nenhum desses caras Que tentam derrubar E mostrou a cara Nenhum Nenhum cara Nenhum Não mostra a cara Não mostra E outra Se a gente fosse bem pequenininho Insignificante É danada Verdade Porque como a gente tá lá no Audi Hoje Resumindo Hoje a gente é uma das maiores Oficinas de preparação Do Brasil Tipo em termos assim De maior que eu falo De conhecimento Tipo no caso de fama A gente é um dos mais famosos Não que eu falo que a gente tem Mais recursos E a gente é mais inteligente Não A gente tem a maior Oficina assim Divulgada No Brasil Então Isso é um pouco de dor de cotovelo Sim Um pouco não 100% 100% dor de cotovelo Então O que a gente O cara queria ficar pra sempre Isso aqui é uma moto Pra o cara curtir Lá Pra ele dar um boleto Isso aqui não é mod de pega Que os caras estão falando É que põe com moto de não sei quem Nós postamos os vídeos Lá dessa moto aqui Já veio um negro falando Vou trombar os seis Lá pra tirar pega Não sei o que Aí foi pro grupo da Bahia Lá O menino mandou Mandar um salvo pra ele Deixa eu ver se eu lembro aqui O salvo O menino aqui Deixa eu contar O tempo tá de gravação aqui já Daqui a pouco não vai extrapolar aqui Não dá tempo de gravar um pouquinho Rapaziada Deixa eu ver se eu mando aqui E sabe o que aconteceu Os caras jogaram meu número Um monte de grupo Tem um monte de Não vou xingar Falar nomes aqui Mas tem um monte de cara aqui Xingando De fela da puta Xingando de não sei do que Que não sei o que lá Que quebrou o motor Por conta que cobra pra montar um Rapaz Um monte de putaria aqui Um monte de cara De ter um menino aqui De Ele pediu pra mandar um salve Do menino da Bahia aqui Aqui ó Aqui ó Ele falou pra mandar um salve pra ele Que eu vou mandar Eu falei que eu ia mandar Que eu sou homem E eu mando mesmo Um salve pro cara aí ó Ó Mandou um alô aí pro grupo Só Motors Everton Preparações Tava trocando ideia comigo aqui no PV Salve Eu expliquei pra ele a situação Ele falou assim Ficou bem triste Com meus áudios lá Certo Ele ficou bem triste E eu expliquei pra ele O que aconteceu Falei pra ele Que tá aí na cabeça dos outros Tipo assim Não pegou o bonde Não pegou o começo da conversa Não pegou o começo da conversa Entendeu Pegaram os áudios picados E jogou lá É jogaram e achou que nós Estava Tipo assim Desmerecendo os clientes Desmerecendo os clientes Não tem nada a ver com isso Tudo que eu falei Cadê? Você achou os áudios aí pra mostrar pra galera? E teve o áudio do churrasco falando Mas dava fora no grupo aqui É churrasco nosso É churrasco nosso Que a gente faz aqui na Igual a gente faz churrasco na Fisão Chiquinha A gente zoa A gente faz churrasco aqui O neguinho falou lá É Ah não sei o que é lá Não é linguiça preta Um negócio assim É churrasco de picanha Mano Mas é uma zoeira entre nós Não era zoeira Não é áudio que tipo assim Que tá Mandou em outro grupo Zoando o cara de fora A gente não tem intimidade Com o cara de fora pra zoar A gente zoa entre nós Na verdade A gente não conhece quase ninguém Não Porque não A gente não conhece ninguém É o povo que conhece nós E outra coisa Cataram gente Dentro do nosso grupo mesmo Né Que tem cara Grupo Tem uns cara de fora Dentro do grupo Daqui de Marília Foi esses caras galera Com certeza Que pegou o áudio E saiu espalhando Entendeu? Então solta aí os vídeos Ah depois eu falo O bagulho de Youtube Que eu mostrei o valor lá Ó Isso é verdade Eu falei alguma mentira? Agora vai vir o motor Pra gente montar Pra gente comprar Mais um de 10 mil Vou tirar foto aqui Espera aí Aí já é a parte do Lê Depois explica Cala a boca Não vai tirar foto Nada não É o cara arrombado Eu tava zoando por Lê Foi tudo combinado Os caras teve capacidade De montar no passado Essa parte da discussão Que o cara tava falando Que o cara tava falando Que não via a moto minha correr O que eu falei? Eu falei Tem uns caras aí Se tem esses nomes dos caras aí E falei Rapaziada A moto do cara é boa Vai lá E você vai ver a moto dele correr Por que quer ver a moto minha correr? Aí eu falei Eu não faço moto pra correr No sentido de correr Tirar pega Eu faço moto pra ganhar dinheiro Igual eu falei pra vocês Eu tenho aluguel pra pagar Tenho conta pra pagar Tenho oito funcionários pra pagar Então eu monto A troco de dinheiro Ah mas aqui você montou de graça Um motor de dez mil real Falei que eu gastei quinhentos contos Aí ele falou Ah mas lucrou dois mil Sim lucrou dois mil reais E eu fiz o vídeo lá do Youtube Que eu tava fazendo o vídeo aqui Pra mandar no nosso grupo Pra zoar os caras do nosso grupo Todo mundo aqui na região Sabe o que o Youtube me paga O povo de fora não sabe Entendeu? Mas aí eu mostrei lá Trinta e um mil reais lá Esses trinta e um mil reais aqui Eu mostrei Mas eu não mostrei a data De A data de transação Esses trinta e um mil reais aqui Foi os últimos três meses Galera Foi os últimos três meses Mas eu não mostrei pra me gabar Pra tipo assim Ah você é desumilde Tá mostrando dinheiro Tipo assim Querem esfregar dinheiro Na casa dos outros Não porque esse vídeo aqui Eu mandei Pra gente aqui de Marília A gente tava brincando Entre nós aqui e Marília Aí os caras pegou isso E jogou pro Brasil inteiro E falou que eu Tipo assim Dá impressão Dá pra entender Que tipo assim Eu humilhei o Brasil inteiro Humilhei todos os clientes Mas um bom entendedor Não é isso Então É Eu errei algumas partes E nesses áudios aqui Eu tava meio estressado já Eu tava meio nervoso Então o tom que eu falei Dá a impressão De ser arrogante Entendeu Na parte que eu falei Ah tô cagando e andando Eu gastei 500 contas E lucrei 12 mil Eu falei Meio arrogante Mas eu falei a verdade Tô aqui pra mostrar a verdade E Tipo assim Pra quem acha Que o Mike Gastou 10 mil reais Tipo assim Em dinheiro Que ele veio aqui Me pagou Tinha cara perguntando Ah o Mike já pagou já Os 10 mil reais Porque perdeu 10 mil reais É Entendeu rapaziada Então Agradecer Mais uma vez O Paulinho Storebike Que doou o pistão Esse pistão é 500 conto O Paulinho doou Esse pistão pra nós Biela aqui Eu vou comprar de novo Vou Ó Vou comprar biela Do meu bolso As válvulas aqui Vou comprar do meu bolso O que mais vai ter que fazer aqui É trocar guia Parte de soldo aqui Eu acho que não vai precisar Mexer mais Mas Encamisamento Vai ser tudo feito Do meu bolso Então O Mike não vai gastar Nenhum real Porque ele já pagou Esse motor Com divulgação Então é isso aí Tem bastante gente Que começou a comentar Nos vídeos Que ia se desinscrever Do canal Porque eu fui arrogante Nos vídeos Nos vídeos não Nos áudios Nos áudios Tá aqui Se você que é inscrito meu Quer continuar no canal Beleza Se você entendeu Beleza Se não entendeu Eu não tenho o que fazer Essa história Deu mais ou menos Agora eu vou ter que comprar Um celular novo Porque acabou de quebrar O celular Ainda bem que o YouTube Paga Enfim Essa Todos esses áudios Essa bagunça toda Aí É brincadeira entre nós É que os caras Jogam pra fora A gente não tava querendo Não tava querendo ofender ninguém Você entendeu É Eu o Rico Tá pedindo desculpa Pros clientes É mais pros clientes E os inscritos nossos Porque o resto Dos grupos Que tava metendo pau Eu faço questão Que nem assiste meus vídeos Nem se inscreve no canal Mano Durante os caras Ficam acompanhando o canal Fica Fica acompanhando só pra entrar Pra dar dislike Acho que dislike Vai afetar o vídeo Aí Você vai ver os comentários Aqui Vai ter um monte de xingando Eu vou excluir os comentários Ou Se for xingamento O que eu faço Eu já denuncio Entendeu Eu vou lá E denuncio Como spam Então É isso aí Pra quem entendeu Pra quem gosta dos nossos vídeos Se o cara falasse Ah eu não gostei Eu não aceito essa história Essa desculpa farrapada É suas E eu vou desinscrever o canal Beleza Fazer o que Mas pode ser certeza Que os que vai desinscrever E vai julgar Vai xingar Vai acompanhar o projeto De novo da Today Vai acompanhar Certeza Vai vir forte Vai querer ver o motor Vai querer ver Então Não vai vir forte Já vou falar A cilindrada vai ser a mesma É vai vir forte Vai vir com as peças melhor Eu vou tentar fazer um esforço Ver se dá tempo Atrás de uma bela forjada Vou ver se eu vou atrás Nossa garganta tá ruim mano Eu também Eu vou ver se eu vou atrás De uma bela forjada Já temos o pistão forjado As válvulas aqui Eram válvulas de inox Mas Eu creio que quebrou as válvulas Tá Então é isso Tá bem resumido aí De qualquer forma É pedir perdão aí Para os clientes e tal Isso Porque não foi isso Foi mal entendido Tipo assim Tudo que eu falei Eu assumo Tá Algumas coisas eu errei Na parte de Na verdade De tom de voz O tom de voz Da arrogância Eu errei E eu nem devia ter falado Tipo assim É que eu falei Num grupo nosso Nunca saiu Nunca saiu Nunca aconteceu isso aí Nunca aconteceu A gente teve outras zoeiras Iguais Pior A gente teve zoeiras Pior A gente zoava A gente acabava com o grupo De zoar Coisa particular Eu neguinho Os caras zoam Coisa particular No grupo Mano Acabava com o grupo Acabava com o grupo Agora você viu como que é Por que? Porque teve fama É Exatamente Então Muita gente foi com dor de cotovelo Porque a gente pegou esse projeto Imagina o tanto de cara Que não tava torcendo Pra esse motor quebrar Tanto olho gordo depois Que a gente vai ter que fazer uma oração Aqui na hora que No final das motores A gente vai ter que fazer uma oração De pedir muito a Deus Pra tirar o olho gordo Porque tá foda Tem demais Você acha que não teve? Quantas línguas falaram Preta Falando que ia quebrar Que o motor ia quebrar? Nos comentário mesmo Nos comentários Falou Vai durar quanto tempo É Mais dois dias Três dias Mano Essa moto E outra coisa Eu falo que essa moto quebrou Qual que é o principal Ela não quebrou pro erro de montagem Ah Porque tinha peça ruim Porque não soube montar Mano Não tem nada a ver A gente monta motor todo dia aqui Nem o motor quebra desse jeito Nem o motor quebra O que aconteceu? A gente regulou aqui a moto Com 30 graus no calor A gente deixou Eu deixei com sonda A sonda variava de 82 a 85 No máximo do 85 Mas ela andava na casa de 82 a 83 85 Na casa de 85 A gente sabe que já é o limite pro ideal Certo? É Lá no Paraná Com certeza lá geralmente é mais frio Então aconteceu na hora que eles colocaram a moto no dinamômetro A sonda já tava alta Entendeu? Então a gente deixou essa moto fiada Chegou lá a sonda tava alta E qualquer moscadinha aqui daqui Cola o pistão E a moto não tava amaciada Esse motor não andou nem 100km Né? Não andou 100km Esse motor que a gente andou só na avenida Eu peguei um pouquinho de pista aqui Mas mano Aqui em Marília Eu não andei 30km Essa moto O Mike não andou 20km Essa moto Então esse motor Ele passou no dinamômetro Com 50 mil rodado Mais ou menos 50 mil não 50km rodado É Tô chutando alto Pra ter 50km rodado Viu? Chutando baixo Chutando baixo na verdade Que eu acho que não tinha nem 50km rodado Mas beleza Deu um pouquinho de falta Colou o pistão E Deu uma merda Quebrou o válvulo Eu tenho certeza que quebrou o válvulo Então rapaziada Já ficou um vídeo longo Que esse vídeo foi só pra explicar Mais ou menos aí Que bastante gente começou a comentar Tal Aí tipo Começou a falar assim Ah Deixa o Mike saber disso Deixa o Mike saber Que você tá falando Que tá cagando e andando Pra moto dele Nada a ver Não tem nada a ver Do Mike Não tem nada a ver Eu falei que tô cagando e andando Tudo isso aí Foi uma zoeira Entre a gente Nos grupos Aqui Nosso Já teve outras zoeiras piores Aí o que que fizeram? Pegaram Mandaram lá Começaram a fazer montagem Você já fez até um canal no Youtube Fez mesmo E montagem dos vídeos? Pegaram os vídeos do Mike Com montagem Com vídeo nosso Do caixão Não esses vídeos é até legal É até legal Ficou da hora a zoeira Mas aí os caras já começou De qualquer forma Não é que é pedir desculpa Pros clientes Você entendeu? Pros clientes E se quiser continuar zoando Pode zoar Não tem controle não Tem que inventar zoeira Então a gente é o homem De fazer e assumir Igual eu falei no começo do vídeo Se eu quisesse Nada do que vocês estão vendo Vocês iam ver Porque eu ia falar pro Mike Não postar o vídeo Ia ficar em off A moto ia tá aqui Não ia desmontar a moto Aqui não E fica se quiser Até 5 horas da manhã Mexendo nesse motor Tendo peça aqui Ia levar a moto pra lá E fingir que nada aconteceu Ninguém ia ficar sabendo de nada Nada Vocês queriam que a gente Fizesse isso? Um monte de gente tá Falando que a gente é fake É Falando que a gente é fake Que a gente montou Um motor pra quebrar Então é isso aí rapaziada O Diogo lá também É o Diogo lá O Diogo arrumou um perreco Com os caras lá Rapaz O Diogo defende nós Com todas as armas Os caras começaram a defender nós Começaram a xingar Chamou de baba ovo Que não sei o que lá Rapaziada É isso Youtube é assim A gente tá aqui Todo mundo acha que As coisas é fake Mas a gente vai mostrar aqui Esse motor Como tá por dentro Tá achando que Ó aí outra Pra falar que não é fake Tem cliente que vem Que vem de fora Traz a moto aqui E fica vendo aqui A gente fazer Se você tá duvidando Você quer vir aqui com a moto Traz a sua moto aqui E depois você me Vai lá na rua Me fala essa moto Não ficou boa E essa moto vai quebrar É Não acelera a moto Na hora que os clientes viram E quem fez os vídeos Quem fez os vídeos Das motos passando Foi eles Os clientes que filmaram Foi os clientes que filmaram a moto O cara andou na moto O cara andou na moto O cara ficou super feliz Com a moto Ficou mesmo Então rapaziada Vamos finalizar aqui Pra não ficar um vídeo longo Porque alguns vão assistir Onde outros não vão assistir Então É É isso aí No próximo vídeo A gente volta Com a desmontagem E comente Xingue Se desescreve Faz o que quiser Quer dar uma ligadinha Só para o finalizar o vídeo Só para ligar Falou Tchau Obrigado Tchau Obrigado